Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E olha só o que apareceu na minha loja galera, e de certeza o que apareceu na loja de vocês também Oferta de fim de ano, o meu tá em dólar tá, o de vocês deve estar em real Esse aqui, o prêmio máximo, que tá 19,99 dólares, o de vocês em reais deve estar 65 reais cara 6.500 gemas e um baú super mágico, vamos ver se vale a pena? 6.500 gemas custa 49 dólares, tá aqui por 19 dólares e de lambuja, menos da metade do preço E de lambuja ainda vem um baú super mágico galera, isso é muito bom, isso é excelente Vamos ver o seguinte, deixem aí muitos likes, muito, 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 muito likes Se esse vídeo aqui pegar muitos likes galera, no próximo vídeo nós vamos fazer um vídeo comprando as 3 ofertas do fim de ano Eu não sei se dá pra comprar as 3 ou se dá pra comprar uma de cada, só dá pra comprar uma, escolher uma e comprar Hum, eu não sei, tá, mas se dá pra comprar as 3, nós vamos comprar as 3, dá 20, 30, 35 dólares galera Muito barato, muito barato, nós vamos ficar com 7, 8, 9, 10, 1200 gemas E ainda vamos ter direito a um baú gigante, a um baú mágico e a um baú super mágico Isso vai ser muito, muito, muito bom Bom, a galerinha tinha me pedido pra eu fazer um deck galera, sem cartas lendárias Cara, esse deck aqui, ele não tem cartas lendárias, eu acho que é a única carta que é mais avançada nas arenas dele Levantei um pouquinho pra não cortar meu tupete A única carta que é um pouquinho mais avançada por causa das arenas é o Mega Servo e o Bárbaro de Elite Mas de resto, é praticamente todas essas cartas aqui, estão lá na arena de treino Que é o Gigante, é... Arqueirinhas Cara, eu sou muito besta lembrar o nome das coisas Bárbaros, Bola de Fogo, Mosqueteira, Bombardeiro Aí tem o Mega Servo e o... Bárbaro de Elite Deixa eu ver onde que o Mega Servo e o Bárbaro de Elite vêm, em qual arena? Nossa, a arena da Jungle ainda não saiu as cartas Ah, eles vêm bem baixo, cara O Bárbaro de Elite vem na arena 7, dá pra galerinha da arena 7 jogar bem Duda tá aqui na arena da Selva, galera É na arena da Selva que ela tá? Não, 2.600 troféus Duda tá na arena 8, arena de gelo, exatamente E o Bárbaro de Elite e o Mega Servo, eles vêm na arena 7 É uma coisa bem fácil de se ter E fica um deck bem bacana, que dá pra gente atacar bem e se defender melhor ainda Se tiver muita tropa chegando perto da gente, a gente joga o gigantão lá Pra distrair tudo e depois joga o Mega Servo em cima, Bola de Fogo Cara, é um deck muito bom pra gente atacar e pra gente defender A galerinha tava pedindo um deck sem lendária Eu fiz melhor, fiz um deck sem lendária e com as cartas de treino Que dá pra galera subir bastante com isso E 4.1 de Elixir, tipo, tá na média, é mais ou menos Não é rápido, mas também não é aquele, nossa, como que esse deck é pesado Não é um 4.6, 4.5 Bom, vamos puxar aqui uma batalha, galera E vamos ver o que que vai sair disso aí Caraca, meu cabelo Eu passo tanto gel que às vezes parece que eu sou careca Mas eu não sou careca não, galera Ó Deixa eu dar uma espalhada nele assim Tem muito cabelo aqui Nossa, me despentei tudo, por que que eu fiz isso? Eu sou uma besta, velho Sou uma besta Beleza, vamos fazer aqui uma batalha e vamos ver o que que vai dar disso aí, galera Beleza, Frank Un-up Beleza, mano Nossa, já? Já, mano? Arqueirinhos aqui pra pegar essas tropinhas ali Vai se ferrar Nossa Ele veio com um ataque Bruto, galera Ele veio com um ataque bruto Vou colocar O gigante aqui na frente, mano O Mega Servo por cima pra counterar isso aí Obrigado, vai jogar bola de fogo Ou então Raio, mano Beleza Beleza Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Dá conta, Mega Servo Dá conta Não Beleza, o nosso gigante levou a torre do cara, mano O nosso gigante levou a torre do cara Simplesmente assim Ele vai dar um hit lá em cima ainda, ó Beleza Vamos ver o que ele vai botar Eu vou colocar aqui o meu... Esse gordinho aqui Porque esse gordinho aqui é bolado Eu acho que o cara desistiu do jogo, galera Beleza Gastou muito elixir, mano Gastou muito elixir Beleza Vamos levar mais uma torre dele O adversário saiu da partida, galera O adversário saiu da partida O que nós vamos fazer? Vamos partir pras três coroas Vamos colocar aqui essa mosquiteirazinha Pra dar conta disso Ele, tipo, ele não tinha encostado na minha torre E eu praticamente tinha levado as duas torres dele, galera Tá, assim fica uma coisa bem chatinha, mano A gente se vê Poderia carregar mais rápido Pra gente indo, né Mas a gente vai fazer um ataque aqui, ó Esse ataque aqui vai ser muito forte O gigante vai levar tudo junto Juntamente com o bombardeiro O cara até desistiu da partida, galera Porque a gente levou praticamente as duas torres dele E ele nem tinha sequer encostado na nossa primeira torre Beleza Esse... Eu fico triste quando o adversário sai da batalha Enquanto eu tô gravando É, 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 é Porque o vídeo chega meio... Meio... Bom, vamos buscar outra batalha aqui, galera Lerrens Clã do Sleep Beleza, mano Clã do Sleep Vamos fazer o seguinte Nossa, deu uma falha aí, hein Mega serva aqui em cima Vou tacar gigante, galera E... Bárbara de Elite do outro lado Beleza, Bárbara de Elite aqui Não acredito Eu não acredito Cara, eu não acredito Outro cara que não vai ficar na batalha, mano Ah... Assim não tem graça, mano Por que que o pessoal tá querendo perder? Por que que o pessoal tá querendo perder, mano? Duas batalhas sem graça nenhuma Vai se ferrar Eu acho que eles veem o deck e já ficam com medo Caraca, velho Por que que ele fez isso? Tá querendo descer troféu Será? O Bobear tá querendo descer troféu pra... Pra abrir o baú do clã dele Ele não abriu o baú do clã dele ainda Beleza Vamos mais uma batalha aqui, galera Espero que esse oponente Enfrente a gente como deve ser E beleza, galera Edmond Do clã Xingling Beleza, cara Nós vamos começar com o gigante aqui atrás Porque eu sou doente mesmo Já joguei o gigante Vamos ver o que que vai dar disso aí, galera Beleza, ele jogou o gigante dele lá também Tá certo Eu vou jogar meu Mega Servo do outro lado Pra pegar o gigante dele Eu vou jogar meu Bombardeiro Atrás do meu gigante Pra pegar alguma coisa que venha por aqui Beleza, vamos jogar uma Bola de Fogo aqui Pegando o gigante Mosqueteira dele A gente levou a Mosqueteira dele bem pra caramba Mas o gigante dele tá dando um dano ali Gordo Arqueirinhas Arqueirinhas Vai, segura Vai, segura Beleza, seguramos Seguramos Beleza, 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 galera Vou fazer o que agora? Vou fazer um combo de Bárbaros de Elite Com Mega Servos em cima dele, galera Pra ver o que que vai rolar disso aí Tá, Mega Servo aqui Jogou o gigante dele Não tem problema não Minha Mosqueteira Dane-se 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 Vai lá Vamos levar essa torre dele Essa torre dele já foi pro saco, tá, galera Só pra ele ficar esperto Bárbaros aqui Pra segurar esse gigantinho dele Vamos ver se a gente consegue dar algum dano nisso Vai, leva, leva Levamos Agora vamos partir pra cima Do mago de gelo dele De uma forma espetacularmente espetacular Vai, mata isso Toma Bombada na cabeça Pra tu ficar esperto E aqui o Mega Servo Pra garantir a parte de cima Ah, matou o meu bombardeiro, mano Morre, Mosqueteira Pra tu ficar esperta Pra tu ficar esperta Beleza Ele aqui Mosqueteira aqui Barro de Elite aqui atrás Pra pegar tudo Beleza Uma bombardeirinha aqui também Pra gente segurar isso aí um bocadinho Aqui você Beleza É nosso, galera É nosso É nosso Outro gigante vindo por aqui E vamos ver o que vai dar disso aí Beleza Bola de fogo em tudo A gente vai dar bom Vai dar bom Beleza Uh Beleza, beleza Segura aí Ó, vou jogar até os bárbaros aqui, ó Só pra... Vamos tentar dar três coroas nisso, galera Beleza Três coroas Três batalhas Três coroas, galera Espetacularmente espetacular Vocês viram agora um... Uma batalha que foi realmente digna De se batalhar e se apresentar em vídeo As duas primeiras foram... Mas é isso, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem